Música Olá pitadeiros, estamos com mais um Pitadas de Saúde no ar na nossa TV Brusque. A minha entrevistada de hoje é a Tainara da Sirius. Muita gente deve conhecer esse rostinho maravilhoso que está sempre lá disponível para responder todas as nossas dúvidas, né Tain? Pelo menos as minhas, porque volta e meia eu ligo desesperada perguntando alguma coisa. É verdade. A Tain é farmacêutica e pós-graduanda em farmácia estética, certo? Isso mesmo. Tain, dia 20 de janeiro, que foi recentemente, certo? Foi o dia nacional do farmacêutico. Fala um pouquinho das habilidades do farmacêutico. Então Ana, primeiramente obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é sempre bom a gente estar agregando informações sobre saúde, qualidade de vida. E a gente, como profissionais da saúde, a gente tem que estar levando sempre isso para todas as pessoas, né? Então, como farmacêutico, o que eu posso estar dizendo, né? Eu já atuei em várias áreas da parte da farmácia. Já trabalhei com drogaria, já trabalhei com farmácia hospitalar. E hoje eu trabalho com farmácia de manipulação. Então, assim, o que a gente pode estar fazendo, o que um farmacêutico faz é prestar uma assistência ao paciente, né? Ao nosso cliente, ao nosso paciente, né? Está levando sempre informação correta, ensinando quais as melhores formas de usar o medicamento, está sempre disposto a tirar dúvidas. Porque várias vezes a gente vê no balcão da farmácia, acaba sendo um consultório, né? Porque o paciente vem ali cheio de dúvidas, ele quer uma resposta, às vezes, um pouco mais rápida. Ele confia no farmacêutico, né? E a gente, com o estudo que a gente tem, a gente consegue esclarecer todas essas dúvidas, né? Então, hoje o farmacêutico pode estar fazendo principalmente essa assistência, né? De levar essas informações, entender qual é o objetivo que o paciente está ali precisando. Buscar a melhor alternativa que hoje a gente tem. Então, hoje na farmácia de manipulação, que é o que eu vivo hoje, a minha realidade hoje, a gente consegue estar fazendo esse atendimento de uma forma bem legal, né? Bem diversificada, com bastante opções, enfim. O farmacêutico está para isso, né? Para levar qualidade de vida, saúde, mostrar sempre os melhores alternativas, enfim. Tudo isso que a gente acaba fazendo diariamente. Eu estou perguntando para a maioria dos profissionais, né? Que a gente está trazendo aqui no programa. Quais são as funções, as habilidades? Porque às vezes a gente olha algum profissional, e até como hoje tu falou assim, ah, quando é que tu vai falar, né? De ti? Como é que tu parou aqui? Porque às vezes a gente olha o profissional, não. Realmente ele só faz isso, não. E às vezes a gente pode estar atuando em tantas coisas, então eu acho legal estar levando essa informação. Às vezes até porque algum adolescente pode estar assistindo em casa, né? Às vezes na véspera aí de um vestibular, alguma coisa. Realmente, isso é. E a área farmacêutica, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, é uma área que abrange muita coisa, né? Voltando assim mais para essa parte das pessoas, né? Os adolescentes que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Hoje a profissão de farmacêutico está dentro das melhores, das dez primeiras de futuro. Porque a gente não se ingessa só numa coisa, né? Como eu falei, eu já atuei em três áreas diferentes. Estou me especializando na parte estética, que é onde eu posso estar fazendo vários tipos de procedimento. Agregando também ao meu trabalho hoje na manipulação, para entender um pouco mais esse mundo. Existem os farmacêuticos das análises clínicas. Existem os das indústrias. Existem os farmacêuticos de desenvolvimento de produtos. Então, assim, é uma área muito legal, muito grande, muito abrangente, que tem muito futuro. Demanda muito estudo, a gente nunca pode parar. Então, a gente não pode imaginar que fez a faculdade e vai parar por ali. Então, a gente tem que estudar muito, muito e muito, muito. Porque é muita novidade, é muito lançamento. A gente tem que estar por dentro de tudo. Às vezes, a vigilância sanitária, um visa, lança uma proibição. A gente tem que estar sabendo que está proibido. Ou lança algum medicamento novo. A gente também tem que estar sabendo disso. Então, assim, é uma profissão muito legal, muito gratificante. Porque a gente vê o quanto as pessoas nos procuram, tem dúvidas. A gente estuda justamente para isso. E até mesmo os próprios profissionais. Eu acho que na área da saúde é multidisciplinar. Então, a gente está para agregar, para se juntar. E levar e compartilhar esse conhecimento todo mundo junto. Como é gostoso a gente perguntar um pouquinho da profissão quando a pessoa ama aquilo que faz. Acho que até me empolguei. Não, mas realmente, essa empolgação quando fala, o brilho no olhar, isso é gostoso. Lógico, que às vezes a gente acorda um dia, às vezes, com um pouco de mau humor, um pouco de preguiça para trabalhar. Até porque a gente é ser humano e nem todos os dias a gente está 100%. Mas quando alguém pergunta da tua profissão e tu... Ah, é isso, né? E fica lá todo maravilhado. Assim, como tu explicou agora, realmente, deu até vontade de fazer farmácia também. Tá, explica para a gente qual é a diferença da farmácia tradicional. Enfim, como é que poderia ser o termo. E da farmácia de manipulação. Então, Ana, a farmácia, a gente fala drogaria, né? Ela é uma farmácia que vai estar trabalhando com produtos prontos, né? Não existe uma personalização. A farmácia de manipulação, ela é interessante, ela tem um diferencial muito grande. Porque ela consegue personalizar o medicamento para o paciente. Ela consegue agregar vários ativos dentro de uma formulação. Por exemplo, você é nutricionista. Às vezes, vai passar um medicamento, uma suplementação para o teu paciente. Você vai passar cinco produtos diferentes. Imagina ele ter que tomar cinco coisas em diferentes horários. Ou até mesmo cinco cápsulas diferentes. Na manipulação, a gente consegue agregar tudo numa só. Consegue facilitar esse dia a dia do paciente. Às vezes, a questão do paciente ter dificuldade de deglutição. Ou até mesmo for uma criança, um idoso. O paciente que tem alguma dificuldade, alguma restrição, a gente consegue estar fazendo de uma outra forma que a indústria não consegue oferecer. Por exemplo, o medicamento X, que só existe em cápsula na drogaria. Na manipulação, existe a possibilidade de ser feito em pó, em xarope, em pastilha sublingual, em balas de goma, chocolate. Enfim, hoje tem uma gama muito grande de alternativas, de formas farmacêuticas que a gente diz. De estar fazendo um medicamento para o paciente ter uma aceitação mais interessante. É bem legal isso. Tá, e só para ficar mais claro, para quem está em casa, pode citar algumas fórmulas tradicionais, por exemplo, de alguns medicamentos que, de repente, a gente compra na drogaria. Então, esse é o termo. E que, de repente, a gente poderia estar fazendo essa formulação na manipulação. Vamos lá. Por exemplo, não vamos citar nome de produtos, né? Mas, por exemplo, um medicamento que, às vezes, para criança só vai ter comprimido. Adolescente, né? Muitos adolescentes, a gente tem muito essa queixa de adolescente que não consegue engolir de jeito nenhum uma cápsula, um comprimido. Então, existe a possibilidade de a gente fazer esse mesmo produto numa forma de xarope. Colocar um sabor, mascarar aquele gosto ruim. Existe a questão da dosagem, né? Às vezes, na drogaria, a gente vai encontrar o medicamento X na dosagem tal. É uma criança, eu preciso usar bem menos. Então, a gente consegue fazer nessa dosagem mais personalizada, padronizada para ela. Hoje, a gente está com uma alta muito grande de formas diferentes, né? Bala de goma, chocolate, xarope. As pastilhas sublinguais são bem interessantes, que daí tem um resultado mais rápido. Às vezes, justamente essa questão do medicamento de ter pronto, a gente não consegue encontrar ele em pastilha sublingual, mas a gente vê vários estudos que a absorção é diferente. O resultado vai ser outro. Então, a gente já na manipulação consegue fazer nessa forma de pastilha. Então, mais ou menos todos os produtos da drogaria, a gente consegue estar manipulando. Isso, né? E é claro que a gente tem sempre que analisar a estabilidade do medicamento, se pode ou não, mas daí a gente já consegue saber. Mas, na maioria das vezes, dá sim. Principalmente a questão dos líquidos, né? A gente vê muita criança, muito idoso, né? Com dificuldade de tomar algum medicamento. Então, a gente consegue estar fazendo ele na forma líquida, né? Certo. Antes da gente entrar no assunto verão, que foi para o qual eu chamei a Thaynara aqui, né? Nessa questão aí de quem exagerou um pouquinho nas férias, né? Na questão tanto de álcool, inchaço, comida, ou quem está pensando aí no carnaval, que a Thay vai dar algumas dicas, falar de alguns componentes. Aliás, eu vou deixar isso para depois dos comerciais, né, Juliana, essa parte. Eu vou perguntar para ela um pouquinho sobre a questão, agora está muito em alta também, a questão dos veganos. E a farmácia, esses dias eu pedi um manipulado e eu vi que a cápsula de vocês é vegana, né? Isso, isso, exatamente. É mais uma vantagem, né, da manipulação, esse apelo, né? Hoje a gente trabalha as cápsulas, né? Vamos voltar, falar bem do início. As cápsulas tradicionais que a gente encontra na drogaria, até mesmo na farmácia de manipulação, elas são de gelatina, são um material de origem animal. E hoje, está muito em alta essa questão do veganismo, das intolerâncias, então hoje a gente já trabalha com opções para isso, né? Como você falou, a gente tem essas cápsulas veganas, são cápsulas de origem vegetal, então não tem nada de derivação animal, paciente com intolerância, ou que está nessa pegada do vegetarianismo, veganismo, pode usar sem problema nenhum. Outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente do diferencial da manipulação. Hoje a gente não trabalha mais com incipientes, que é um acréscimo a mais na cápsula, né? Uma forma mais técnica de dizer, com lactose. Ou se a gente for ler a bula ou ali dos medicamentos tradicionais, todos quase têm lactose. E a gente sabe quantas pessoas hoje em dia já tem esse problema de intolerância. Então hoje, pelo menos ali na Sirius, a gente padroniza que não existe excipiente derivado de lactose. Então já é um diferencial para o paciente, né? A gente vê muito disso. O paciente, às vezes, compra o medicamento na drogaria, vai olhar lá atrás, lactose. É verdade. Não dá para tomar, né? Eu já tive que trocar depois de ter comprado, né? Às vezes até avisei o médico e tive que trocar depois da prescrição, porque tinha lactose na fórmula. Eu acho isso muito interessante, né? Ah, talvez possa parecer pequeno para muita gente, mas se a gente colocar essa questão, né, em quantidade, e outra coisa também que eu acho legal é a questão das embalagens de vocês também, né? A gente já trabalha hoje com as embalagens biodegradáveis, né? Então a gente está pensando também nesse apelo do meio ambiente, porque é um resíduo de lixo, né? A gente acaba gerando muito lixo, né? Então hoje a gente tem um serviço de estar trabalhando com essas embalagens biodegradáveis e a gente coleta essas embalagens. Então o paciente que levou o medicamento para casa, traz a embalagem depois vazia, a gente tem o descarte correto. Tanto das biodegradáveis como algumas que a gente ainda não tem, porque não tem no mercado, não são todas as embalagens que já conseguem ser biodegradáveis. Então algumas a gente também pede para recolher, para trazer de volta para a gente, que daí a gente dá o descarte correto. Pensando também no meio ambiente, né? Que a gente também tem que olhar para esse lado também, né? Porque hoje quando a gente pega um medicamento, gente, se a gente for olhar o tamanho da bula, né? A gente se assusta. É aquele papelzinho, querendo ou não, aquele alumínio que demora séculos, né? Para se degradar na natureza. É mais a caixinha. E quando tu vê, é mais a sacolinha. É mais a notinha. É tanto lixo, né? Não sinto esse medicamento que a gente compra lá na farmácia. Então quando a gente vê que alguém realmente tem esse cuidado, é legal, eu acho que isso deve ser comentado, né? Quando eu vi lá, vem até um selinho dizendo, né? Sim, I'm green, que significa que eu sou verde, né? Então com esse apelo, a gente quis para conscientizar a população de uma forma indireta, né? Porque são várias pessoas que utilizam os medicamentos, os suplementos. Então é legal a gente pensar desse lado também, né? Esses dias eu até, eu estava lendo sobre dieta flexiriana, coisas nesse sentido. Já ouvi um novo termo também, que são pessoas que estão reduzindo aos poucos o consumo de carne, né? Eu sou contra tudo aquilo que é muito radical, né? Eu acho que as coisas são realmente aos poucos. Eu acho que essa questão também desse olhar da reciclagem e tudo mais, a gente não, infelizmente, né? Pelo menos na minha criação, a gente não foi criado dessa forma, né? Então, muitas vezes a gente passa na frente da lixeira lá que tem que separar, às vezes a gente nem sabe direito em qual lixo, né? Colocar, porque a gente não consegue nem entender do que é feito aquele produto, né? Exato. Então é uma questão de conscientização, né? Que é um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, se cada um fizer essa parte, o pouquinho que a gente faz, aquele 1% que a gente faz a mais, já vai fazer toda a diferença. Exato. É realmente, se cada um fizer o seu, né? E se a gente pensar, ah, é a farmácia, mas vocês atendem toda uma população, né? Então eu acho que isso é muito legal. E começa dali, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está se conscientizando com outras coisas. Então, realmente, é muito interessante mesmo. Vale a pena, isso vale a pena ser comentado. Gente, eu vou chamar os comerciais. E para quem realmente está com dúvida, está querendo aí, né? Se recompor do verão, está pensando em carnaval, quer dar um up, a Thaynara vai dar algumas dicas para a gente. Fique ligadinho, a gente volta já. Estamos de volta. Minha convidada é a Thaynara, ela é farmacêutica da Sirius. E a gente agora vai começar com aquele assunto que todo mundo gosta, aquela ajudinha extra, né? E eu acho que é legal a gente dizer que é extra, porque tem que ter dieta, tem que ter atividade física, né? Exatamente. Nenhum medicamento, nem lá aquele que a gente comentou lá no outro programa, para quem assistiu, a gente teve uma endócrina aqui, a gente falou sobre o medicamento para a obesidade. E ela também deixou claro que o medicamento por si só não faz efeito. Exatamente. E esses que a gente vai comentar agora, são milagrosos? Não, também não. Para quem esperou, de repente, até agora, achando que a Thay ia falar que esse é milagroso, não é. Não é, não. Infelizmente não é. A gente pode dizer que são auxílios para atingir o objetivo esperado de cada um. E eu acho legal, assim, porque às vezes a gente está lá, está fazendo uma reeducação alimentar há mais tempo, né? Chega o momento, realmente, que o peso dá uma estagnada, né? Ou voltou desse processo de férias, mas já estava também numa reeducação alimentar. E a gente precisa, às vezes, de um extra, porque motiva, né? Então, eu acho legal entrar com a suplementação em determinados momentos, né? Entrar com essa parte dos manipulados. Então, já que a gente já deixou essas advertências aí para vocês, deixando claro que não é milagre, que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Para o medicamento fazer a parte dele. Tá, e o que a gente tem hoje aí disponível? Que tu, de repente, que lá na farmácia vocês acabam indicando, né? Ou que o pessoal acaba pedindo mais para tirar aquela questão do inchaço, a retenção, né? Para quem exagerou no verão, para quem quer um carnaval mais fininho. Então, esse é o nosso quase carro-chefe lá dentro, né? Hoje a gente faz vários tipos de medicamentos, né? A gente trabalha, voltando ali, não tirando o teu foco, não só a parte de suplementação, mas a gente faz a parte de cosméticos também. E a gente acaba vendo muita procura em relação à parte estética, né? Então, voltando, assim, verão, o que a gente pensa em emagrecimento, né? A gente quer ter aquele shape maravilhoso para poder ir para a praia, botar um biquíni e sair bem feliz por aí, né? Então, é como a Ana falou, né? A gente não tem a pílula milagrosa, que se a gente tivesse, com certeza, já tinha tomado também. Mas a gente tem muita procura de produtos para ajudar no emagrecimento, na questão de acelerar o metabolismo, na questão de retenção de líquido, principalmente agora no verão, né? A gente vê muita gente que trabalha ou muito sentada ou muito em pé, né? Tem muita retenção de líquido, cansaço nas pernas, aquela sensação de pernas cansadas. Hoje a gente tem um produto que é bem legal, que é o Cactin, é um produto já mais famoso, que todo mundo talvez já ouviu falar, né? Então, ele trabalha muito nessa questão de retenção de líquido, ele é um produto mais natural, derivado de um cacto. Então, além desse efeito diurético que ele tem, ele é rico em vitaminas, antioxidantes, então não tem tanta perda de minerais, então o paciente, às vezes, não sofre tanto quando toma um medicamento diurético mais tradicional, um hibisco, uma cavalinha, esses mais que a gente talvez toma até em forma de chá, né? Então, ele tem esse benefício. Na questão de desintoxicação, um produto que é chave, que a gente gosta muito, que a gente vê muito à procura, é a clorela, né? A clorela, ela é uma alga, então ela tem muitos benefícios, né? Voltando para a questão do vegano, ela é uma alga, então ela tem muita fibra, ela tem muita vitamina B12, então os veganos, normalmente vegetarianos, quando estão nessa fase de adaptação, tem muita baixa de vitamina B12. Hoje em dia, várias pessoas têm muita baixa de vitamina B12, né? E essa questão da B12 também é legal a gente salientar a questão de humor. Eu sei que o programa, o foco não era esse, mas eu acho legal engatar que muitas vezes a pessoa, né, está um pouco deprimida, a questão, né? Exatamente. Muito cansaço, irritabilidade, está tudo influenciada nessas vitaminas, né? Então, a clorela, ela é uma alga que vai suplementar, talvez, um pouco essa deficiência, né? Mas, assim, né, Ana, a gente nunca pode esquecer da questão, assim, de usar esses medicamentos, mas o interessante, né, primeiramente é procurar um médico, uma nutricionista, fazer os exames, ver como é que estão as dosagens dessas vitaminas ou de algum outro tipo de hormônio, enfim. A gente pode estar fazendo essa orientação, mas o ideal é que procure um médico primeiro, né? A gente vai usar isso como um paliativo, mas a gente não consegue, né? A gente não tem esse poder de dosar exatamente o que o cliente, o paciente precisa, né? Porque a gente não está, não pede os exames laboratoriais. Então, o ideal é sempre procurar um médico ou uma nutricionista para depois ir até a farmácia fazer a suplementação, né? Mas a gente tem várias opções, a gente tem também algumas opções de chá solúveis, né? Que a gente sabe na correria que todo mundo deveria tomar a quantidade ideal de água e não é tomado. Então, assim, para facilitar isso, a gente faz a questão dos chás. Então, a gente coloca vários ativos inibidores de apetite para acelerar um pouco o metabolismo, com efeito diurético e práticos, que é só misturar na água e tomar. Então, já facilita um pouco mais a adesão do paciente para estar ingerindo mais água e ter uma ajudinha ali no dia a dia ali para melhorar a questão de emagrecimento, retenção de líquido. Outra questão que a gente vê muito é a questão da celulite. A gente sabe que a celulite está envolvida em vários fatores, né? Não é só retenção de líquido, não é só gordura, não é só uma coisa ou outra. Às vezes, é uma junção. Então, hoje já tem vários produtos também que trabalham nesse aspecto, né? Para diminuir a inflamação, para diminuir a questão de gordura, fibrose, que é aquele aspecto da celulite que fica mais endurecido, mais dolorido. Então, a gente pode entrar com alguns anti-inflamatórios para esse caso também. Enfim, né? Voltado mais para a parte natural, mas a parte de fitoterápicos, vitaminas, aminoácidos, enfim, toda essa parte mais tranquila da gente poder trabalhar. Até porque os outros medicamentos a gente não pode estar fazendo indicação. Aí só com o médico mesmo propriamente dito, né? Mas tem muitas opções, muitas opções. Um outro queridinho do momento que todo mundo quer, quando a gente posta no nosso Instagram ou quando a gente fala alguma coisa, é o colágeno. Hoje, todo mundo vê muita informação sobre colágeno, né? E a gente sabe que está escrito sempre em todos os lugares. A partir dos 25 anos, a gente já tem uma queda de 1% ao ano, né? Então, a gente quer reverter todo esse estrago, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente já trabalha com vários tipos de colágeno. Um deles que a gente vende muito e tem um resultado muito legal, porque a gente vê muitos estudos, é o colágeno verissol. Ele vai tratar bastante a questão de flacidez, celulite, unhas fragilizadas. Quem tem a unha muito fraca, que quebra com muita facilidade. Então, ele vai auxiliar nesse processo também. Tem os colágenos mais voltados para a parte de articulação. Enfim, tem muita coisa legal que a gente pode estar fazendo, que a gente tem disponível, que pode estar atendendo a grande maioria da população. Eu acho muito legal, né? Essa gama de produtos que a gente tem hoje. E cada vez se descobre mais e a gente vê como a natureza é farta, né? Porque, querendo ou não, é uma alga. Quando tu vê uma planta, é uma flor, cada hora é um ativo novo, né? Exatamente. Então, é incrível como a natureza consegue proporcionar tanta coisa boa para a gente, né? E graças a vocês que pesquisam e que nos informam, a gente tem aí tudo disponível, né? Thay, eu achei super importante também a questão que, como tu comentou, né? É importante a gente procurar um médico, né? Ou um nutricionista para estar realmente vendo como é que está a questão dos exames, né? Não só, gente, para o uso de um suplemento, de um medicamento, do manipulado. Às vezes até para a própria questão do whey protein, alguma coisa nesse sentido. Porque hoje em dia as pessoas acham que é só tomar, né? Exatamente. E a questão, por exemplo, do whey protein, tem N efeitos colaterais que às vezes as pessoas não associam a isso, né? Por exemplo, a questão até é uma questão às vezes um pouco mais supérfula, né? Mas paciente com muita acne não pode usar o whey protein, né? Ele contém um aminoácido que desenvolve mais, é mais propenso a desenvolver a acne. Então, assim, não é simplesmente ir no achismo, né? Eu acho que eu preciso, eu vou tomar. Ah, minha prima toma, eu vou tomar. Minha vizinha toma, eu vou tomar. Então, assim, conversar com um profissional, né? Um farmacêutico, a gente está lá disponível sempre para conversar com todo mundo, te esclarecer as dúvidas. Um médico, um nutricionista para pedir a orientação correta, né? Porque é muito perigoso, pode dar algum tipo de efeito colateral que a gente nem imagina, né? Até mesmo às vezes consultando, fazendo todos os exames, aparecem efeitos colaterais. Não é porque o medicamento é mais natural, né? Que ele é um fitoterápico, ele é uma vitamina, que ele não vai ter efeito colateral. Pelo contrário, ele pode sim ter efeito colateral. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Não é tão simples quanto parece, né? A saúde, a gente sempre tem que pensar que a gente está lidando com vidas, com saúde. Cada ser humano é único, então o que talvez é bom para mim não é bom para ti. Então, tudo isso tem que ser avaliado também. Então, a gente faz todo esse trabalho lá no balcão da farmácia, né? De escutar, às vezes, um pouquinho o que cada um tem de diferente e avaliar a situação e tentar encaixar algum produto ali que dê bem certinho, que seja legal, que tenha um efeito positivo. Gente, é assunto, né? Como eu sempre falo, se deixar... E, no fim, é tão gostoso. Às vezes a gente vem aqui para fazer o programa, eu fico conversando um pouquinho antes com o entrevistado. Às vezes a gente fica buscando pauta, fica buscando pergunta. E, ah, eu acho que talvez vai faltar coisa... Gente, não falta, é porque a gente senta. Eu não sei se é porque a gente ama falar de saúde. E aí falta tempo, assim. De repente, se vocês mandarem mensagens aqui para a TV Brusque, dizer faz duas vezes na semana, aumenta o tempo do programa, de 30, aumenta para uma hora, a gente fica assistindo. De repente, vai que o Rodrigo escuta vocês, né? De repente, vai que, né? Eu iria adorar, não vou me importar, gente. Os entrevistados também não, porque assunto eu juro que a gente tem. Tá aí. Brincadeiras à parte. Tá? Muito obrigada por estar aqui. A nossa vida é sempre mega corrida, mas as informações foram super valiosas. E essa cautela, esse jeito de cuidar, até não só lá na questão dos manipulados, que eu sei que vocês têm todo o cuidado do mundo com tudo, que vocês estão sempre inovando, mas também o cuidado até no passar informação. Eu acho que isso é maravilhoso. Muito obrigada. Queres deixar uma informação para quem está assistindo? Primeiramente, eu também quero agradecer pela oportunidade, né? Como eu falei no início, é sempre bom compartilhar informação, conhecimento, levar qualidade de vida, acima de tudo, que é o que eu prezo. E a farmácia também. E quero deixar um convite, né? Quem ficou interessado em saber de algum produto, conhecer alguma coisa, ir até a nossa farmácia, né? A gente tem duas unidades aqui em Brusque, uma aqui no centro e uma lá no bairro Santa Rita. Todas as unidades vão ter farmacêuticos disponíveis, né? Não sou só eu, a gente tem uma equipe de quatro farmacêuticos. Então, quem quiser ir lá conversar um pouco mais com a gente, querer saber mais alguma novidade, alguma informação, se tem alguma coisa que vai servir para você, vai até lá, bate um papo com a gente, toma um cafezinho, vamos conversar, que com certeza a gente vai achar uma forma de ajudar vocês. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Gente, aqui embaixo tem as informações, os contatos, né? Da Tainara, da farmácia, né? Acessem. Eles sempre postam bastante informações. Hoje em dia, até eu recebi um material do Rodrigo falando que às vezes as informações da TV, realmente as pessoas acabam acreditando um pouquinho mais do que as informações que a gente vê nas redes sociais, porque hoje em dia tem literalmente tanta fake news, né? Que às vezes a gente acaba duvidando. Então, assim, realmente acreditem, né? Quando vocês acabam lendo informações nas mídias de empresas de confiança, assim como a Sirius, então deem uma olhadinha lá, porque sempre tem bastante informação interessante, certo? Muito obrigada. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando saúde, compartilhando vida, conhecimento. Eu tô amando estar aqui, espero que vocês também estejam. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas.